Música Tamo junto Canal Clandestino Chelsen A minha tosse não quer passar mais Capidão da vela pra macho tamo Tamo, tamo o que? Tamo nada Oito e vinte e sete da manhã, temperatura de nove graus Tamo saindo aqui agora de Peterborough Direção ali a Hamza O lado, o outro lado de lá, perto da M6 ali, né Descarrega aqui, vamo carregar lá E vamo correr ali pra Pra perto da M26 Próximo ali a Madison, né Rutham Aquela carga de De blocos Que eu já filmei pra vocês Tem mais câmera Acho que aqui a velocidade é cinquenta Rutham Esse giro aqui, eu fiz ele ontem, mas ele é Ele é bom No No dinheiro, né? Mas ele é Ele é muito apertado e arriscado Você perder Tipo assim Pra pegar muitas vezes Você se enrola E fode o dia E aí Acaba perdendo, né? Eu peguei ele uma vez Não deu tempo de eu descarregar lá Porque os caras descarregam até as quatro, né? Aí ontem Deu pra mim fazer, né? Sai correndo, né? Correria doida aí Bem rápido Cheguei lá Três e vinte Aí o cara descarregou, né? Porque se não der pra descarregar no mesmo dia, né? Uma subindo e uma descendo Aí ela Joga pro outro dia, né? Aí no outro dia você já não faz duas mais Você faz uma Ou seja Perde dinheiro, né? Hoje eu vi que Descarreguei rápido aqui, né? São oito horas Geralmente sai daqui Às nove, nove e meia, né? Então hoje tá bem cedo, né? Aí tem as Várias variantes Do trânsito e tudo mais lá Que às vezes pode atrasar também, né? Por ser sexta-feira ainda O nosso outro motor aí O nosso colaborador Ele pegou WC1 O segundo marigaia E vai descer pra Pro centro de Londres ali, né? Uma obra ali dentro Do lado do Westminster ali, né? Já pra dar aquela Ensaboada no caboclo Pra sentir um gostinho do centro de Londres Levando ferro Acho que a obra que ele vai pegar é tranquila Não tenho certeza qual delas é ali Mas é É bem tranquila Tô preparando aí Algumas coisas aí Pra Pra colocar já o terceiro, né? Fechar aí já Os três rodando Do jeito que a gente quer Só analisando o abatimento de custos aí, né? Porque tá Por ser o começo, né? Tem muita Muita despesa Obviamente Só paga, né? Paga, paga, paga Paga, paga, paga Tava olhando pra comprar um Uma cisterna daquelas grandes, né? De De mil litros de AdBlue, né? Pra economizar Que na bomba tava 98 centavos O Dave queria vender pra mim por 70 Economizando aí uns 25, 28 centavos Mas eu vi se eu comprar o galão Aquele de De mil litros, né? Uma cisterna grandona, né? Mil litros, né? Aí eu coloco no container que eu tenho lá É... Vai ficar aí tipo 30 centavos o litro pra mim, né? Já com um watt tudo incluído Então já dá pra economizar 68 centavos no litro do AdBlue E é bom Considerando aí que vai um tanque por semana, né? Mede de 30... 30 litros mais ou menos Vamos falar 40 litros, né? Não chega nem isso tudo, não Vamos jogar uma média de 40 litros aí por semana Fazer umas contas aí dá dois... Dá quase dois mil litros por ano Então vamos precisar de dois galão daqui lá, né? Aí o, né? O lucro economizado, né? O que você vai economizar, você vai ver de lucro no fim do ano Que é como me falaram aí, né? O sucubão mesmo vai ver em três meses, né? Os três, três meses, né? Mais ou melhor ainda no final do ano, né? Quando você paga tudo, né? E vê o que você economizou de um lado e do outro Se o caminhão não deu problema nem nada, né? Aí sobra aquele... Aquele lucro bom, né? Mas eu... A correria maluca tá sem tempo até pra cagar direito, né? Eu nem consegui nem arrumar aqui dentro ainda, né? Eu tirei as coisas que estavam naquele outro caminhão Eu joguei aqui dentro, tá tudo jogado de qualquer jeito aqui, né? E tem que correr pra casa Já vai pro computador e começa a fazer conta E começa a ajeitar a papelada As notas de casa, as notas de lá E prepara a fatura pra isso, prepara a fatura pra aquilo Pega a fatura de um Paga o outro aqui, paga o outro ali Passa no cartão aqui E não sei quem mais liga E o cartão do diesel liga E não sei quem mais tem que resolver isso Não sei quem mais tem que resolver aquilo Negócio é buche É ruim, mas é bom, né? É bom, mas é ruim É ruim, mas é bom A gente tem que pegar o Double Decker aí na frente ainda pra Agilizar o nosso lado, né? Eita rodão, né? Começando a primavera, já começa a mudar as cores, né? Fica legal Aí fica bom Esse semana passada eu arrumei um cartão de diesel pra gente abastecer E pagar nenhum em Unhos quebrados no litro do diesel O preço na bomba tá 1,30, né? 1,30 1,40 Já paguei até 1,50 já aí na rodovia Tá 1,5 litro No cartão Aí põe uma taxinha em cima Mas mesmo assim fica mais barato Que na Que pagar o preço da bomba, né? Ainda mais se a gente abastecer no Nos bunkers, né? Como eles chamam Geralmente tem dentro dos portos aí Ou dentro do supermercado Esses lugares assim, né? Que é uma bomba ali com diesel pra vender Sem Sem posto, sem nada, né? Só tem uma bomba lá, né? No porto de Tilbury tem uma dessa Quando tá ali perto ali Já dá um pulinho lá Já abastece Dentro do morso também tem, né? Que dá pra usar com cartão Vai procurando Os lugares melhores Pra economizar, né? Certas coisas eu pego com o Dave, né? Ele pede lá nos fornecedores dele Certas coisas eu pego com o Steve Vai, né? Tira um pouquinho daqui Um pouquinho dali Um pouquinho daqui Um pouquinho dali Nós vamos crescendo Ainda não dá pra falar Se vale a pena ou não Obviamente tem que passar alguns Meses aí, né? Pra ter uma ideia Mas aquele fator, né? Empregado, né? Você como empregado, né? Motorista Você vai sempre ficar ali, né? Tá certo que não tem Preocupação com nada Não tem Faz o trabalho Acabou o horário Para, vai pra casa Dorme, né? E no outro dia, né? Furou um pneu Faltou diesel Quebrou alguma coisa O cara não quer nem saber Só que a pessoa fica ali A vida toda, né? Fica só naquilo ali, né? Não vai Não cresce, né? Ó, o cara faz Escultura com madeira O cara não cresce Então, assim Você tendo alguma coisa Imprópria, né? As possibilidades De você crescer Já aumentam um pouco, né? Do mesmo jeito Que aumenta aquela De você quebrar, né? Literalmente Aí é um risco, né? A pessoa tem que saber Trabalhar certinho, né? Organizar as coisas No modo melhor possível Pra... Pra diminuir o risco da... Mas aí também pode São vários fatores Que pode levar aquilo, né? Até uma crise no país Pode levar você a falir, né? Ainda mais agora A gente tá nesse período aí Que eles não param de falar de... De... Brexit Vai sair Sai com acordo Sai sem acordo Sai com acordo Sai sem acordo, né? Tudo mais Então a recessão aí Pode... Pode quebrar a pessoa, né? Que eu tava até conversando Com o Dave ontem Ele me deu um conselho Ele falou assim Ó, cara Esse período aí De Brexit Não mexe com... Não coloca seus caminhões Pra mexer com container, não Eu falei assim Não, isso nem passava Na minha cabeça, né? Porque container Eu já sei que paga pouco O dinheiro não é bom E ele falou que em 2008, né? 2007, 2008 Quando deu a crise bancária Nos Estados Unidos Que ela assurou pra cá também, né? Ele quase faliu A empresa dele, né? Ele mexia muito com container, né? O forte trabalho dele Era o container Aí falou que a geladeira Em volta ali Tava tudo Todo mundo trabalhando E ele parado, né? Um pato cheio de caminhão Parado Porque não tinha trabalho, né? O povo não importava Não comprava mais, né? Nem mandava Nem comprava Ele falou que teve Que vender a casa dele lá Pra Pra cobrir os gastos, né? Porque senão fechava a empresa Fez hipoteca Fez aquela coisa toda ali Pra levantar uma grana ali rápido, né? Que aí é a hora que o cara afunda Pra segurar A peia ali Pra não falir a empresa E quase foi pro buraco Quase Foi daí que ele Botou mais Pra fazer geladeira Que é gelar comida, né? Gira sempre Mesmo que caia ali Igual quando deu a crise também na Itália Que eu perdi o meu trabalho Mas geladeira tava sempre Sempre girando, né? Então ele passou os trabalhos Pra ir pra geladeira Pra segurar, né? Tipo, se der a outra recessão aí Por causa desse negócio Da saída da União Europeia Que é um risco Pelo menos na geladeira Tá tranquilo, né? O trabalho tem sempre, né? Container é foda, né? Que aí muda as leis Muda a faturação Muda os papéis Pra trazer pra cá Muda tudo, né? Aí o povo fica parado, né? Ninguém compra, né? Fica todo mundo esperando Pra ver o que vai acontecer, né? E quase que ele rodou nessa daí, né? Ou seja, geladeira Corrier Né? Essas empresas assim Tudo O trabalho cai bastante, né? Espero que as obras mantenham, né? No jeito que tá indo, né? Tá bombando, né? A construção civil, né? Tá literalmente bombando, né? Então tem muito trabalho Se manter assim A gente tá tranquilo Da Palace do Campo Que era antes, né? A essa bosta aí É... Lá de cima Lá onde a gente tava mais cedo, né? Pra M25 Aqui tá muito melhor, né? Muito melhor Mas muita coisa Olha lá de lá Como é que tá Hum... Hum... Delícia, hein? Olha lá de Caparã também Olha aí Olha aí Quatro faixas de cá Quatro faixas de lá Oito faixas Sentido horário e anti-horário Parado Eu tô passando por aqui Por lá por cima Dava também, né? Mas por lá teve um acidente Na saída da rodovia M1, né? Com essa daqui, né? Com essa M25 aqui Vem lá e fechar lá, né? Aí olhando no Google Maps Ali tá tudo preto em volta Já não é vermelho mais, né? Tá tudo preto já Aí de lá deu algum B.O. forte, ó lá Aí a polícia deve tá segurando o trânsito lá Aqui por qualquer B.C. eles fecham, né? Olha lá A viatura na frente E a boiada atrás É isso aí Fazer o quê, né? Se não gostasse de trânsito Tem que ser piloto de avião Pelo menos aí em cima Não tem trânsito Diretamente da M25 Dentro do nosso grifo Vamos aqui curtindo essa Esse congestionamentozinho Vamos deixando aqui aquele beijaúdo Então, seis, dois, aí Um vai pra cá, um vai pra lá Um vai pra cá Como é que é essa porra aí? Beijo na bunda, galera Até a próxima Fuma! Tchau! 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 Obrigado.